Olá pra você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um Talking DI. Recebemos aqui em nosso estúdio Jussara Presotto e Laureano Pedra Rumes. Fiquem à vontade e contem pra gente o que vocês vieram fazer aqui hoje. Boa tarde, tudo bem? Ao povo que está nos assistindo, sou Jussara, sou a proprietária da Ju Eventos e a gente veio aqui trazer pra vocês uma novidade que The House vai promover juntamento conosco, o Halloween, dia 31 agora do 10. Mais uma festa, né Ju? Boa tarde a todos, nossos ouvintes aí que estão nos vendo e nos escutando. Então é isso daí, estaremos promovendo no dia 31, na próxima quinta-feira, o Halloween, juntamente com a Ju Eventos. A gente está promovendo a nossa segunda festa, a primeira foi a Flashback e essa vai ser a segunda que vai ser o Halloween e por outras que virão aí. E também lembrando pra falar um pouco aí dos seis anos do The House também, que a gente nesse final de semana estará comemorando os seis anos do The House. Então, foi o outubro inteiro de comemorações, né? Isso mesmo, outubro inteiro de comemoração. A gente foi fazendo vários sorteios durante as noites, de quem estava presente nas cestas, no sábado, e vários foram aí sorteados. E o mais incrível que eu sempre estou comentando com todo mundo, quem está ganhando é sempre os clientes que estão bastante presentes, assim, né? Então foi incrível. Então, vocês podem contar pra gente um pouco como que surgiu essa ideia do Halloween do The House, como que aconteceu, como foi o planejamento? Então, eu comecei a visitar a casa, né? Não conheci o The House, comecei a frequentar e... Mais uma do caminho sem volta. É. Porque quem vem, com certeza, não para, né? Então é um lugar que lhe dá um aconchego muito família, é um lugar que você vai pra se divertir, né? Que você curte uma noite com muito bom atendimento, né? Então, aonde eu comecei a ver esse espaço que era um local apropriado pras festas. E Chapecó, hoje, precisa, né? Necessita de algo diferente, porque, querendo ou não, deu uma parada pros eventos, né? Temáticos, né? Então, a gente começou com os anos 80, então a gente puxou ali uma banda muito boa, que foi a Fliperama, fizemos um grande sucesso no primeiro. O segundo, agora, a gente já entra, porque é o mês de outubro, já é o mês das bruxas que a gente chama, né? É, vai ser exato no dia, né? Exatamente, o nosso dia. Então, querendo ou não, a gente já pensou pra ser um baile temático, né? Onde a gente está promovendo esse dia pra ser incrível, pra ficar ali marcado em que a gente vai presente. E pro pessoal de casa não esquecer que dia exatamente vai ser, que horário... Então, vai ser no dia 31 do 10, numa quinta-feira, o início terá às 8 horas da noite, então a gente preparou aí um local totalmente temático, vai ser bem assustador, bem legal mesmo. A gente já colocou ali, pra recepcionar todo o público, é o Pânico dos Tequeleiros, a gente vai ter com a recepção dele já, e com a abertura do DJ, né? A gente vai ter também ali, nesse dia, pra ficar legal, porque às vezes é o tumulto de ir pra casa, se trocar, acaba não dando tempo de uma maquiagem. Então, a gente vai ter disponível também, sem custo algum, uma maquiadora, pra fazer ali as maquiagens assustadoras, pra pessoa curtir a festa. É, além de todos os outros sorteios que serão feitos na noite, né? Também terá sorteio, terá sorteio, terá premiação da fantasia mais horrorosa, né? Então, terá sorteios de brindes, que as pessoas que participarão também, querem que sorteiem seus brindes, suas marcas, né? Então, além de tudo isso, terá mais isso. Além dessa abertura, que são os benefícios, que terá esse entretenimento, que é a parte, que é a parte dos tequileiros, que estarão fazendo toda essa... É, basicamente um mini-show que eles abrem ali, né? Pra dar sequência aí pro DJ, que nesse dia, por incrível, será eu que vou estar comandando essa festa aí, com umas músicas bem inusitadas aí. É uma festa temática voltada para o dia mesmo, né? Então, vai ser bem legal, bem incrível. A gente espera também, em probabilidade de público bem grande, que estão bastante reserva, né? Todo mundo tá aderindo a esse evento, e tá confiando bastante nesse nosso trabalho. Então, a gente vai estar fazendo o melhor pra entregar o melhor pra todo mundo, né? E falando de música ali, da banda, dos shows, o que o pessoal pode esperar? Pode ter certeza que será uma festa incrível, bem divertida, né? Diferente das demais, né? A gente tem um repertório amplo, né? De músicas bastante aí, que são aos inversos do que todo mundo tá acostumado a escutar. Isso só vão escutar nessa festa aí mesmo, né? E vai ter bastante coisa, bastante atrações. Como que foi o planejamento disso tudo, pra que tudo acontecesse, e desse certo tanta coisa diferente, então, aí, atrações? Então, eu já vivo num mundo de sonhos, né? Sonhos, fantasias, porque a Ju Eventos, ela trabalha tanto com a festa de infantil, até um 15 anos de casamento. Então, a gente constrói sonhos, né? Então, eu já tenho uma imaginação muito grande, juntamente com o Laureano, que o espaço dele já é muito top. Quem foi no The House sabe que é o melhor lugar de Chapecó. É um lugar muito bom e próprio pra isso, né? Pra esse tipo de eventos, né? Então, a gente já organizou, juntamente com o Laureano, a gente pensou em vários detalhes, pra quê? Pra ser algo diferenciado. O povo, hoje em dia, ele exige que seja algo diferenciado, seja algo marcante, que seja algo especial. Então, é o que a gente trabalhou em cima disso, né? Se esse dia seja mesmo especial pra quem for lá, né? Tudo a gente tentou deixar tudo acessível, né? Questões de horário também, por exemplo, iniciando às 8 horas da noite, né? Dando sequência. Ah, mas é numa quinta-feira, então, mais fácil é no final de semana. Claro que o mais fácil é no final de semana, mas tu achar a agenda desses locais para fazer um evento em especial, temático, principalmente no final de semana, é bem complicado, né? Porque essa agenda, ela já vem fechando, já desde o começo do ano, ou de 3 a 4 meses à frente, né? Então, a gente tenta proporcionar em noites diferentes, dando probabilidades diferentes para pessoas também, né? Que queiram sair num local diferente e tudo mais, desde esse horário, dentro desse contexto, aonde aí que a gente bota um evento aí de 5 a 6 horas de música, né, Ju? Então, não ficará pesado para o outro dia, quem tiver o trabalho e tudo mais, né? Porque você tem um grande elástico de horário ali, você pode iniciar às 17 horas e ir até o horário que você achar que vai me entender. A festa, até tiver as pessoas, né? Então, a gente está, como a gente está esperando bastante pessoas, então a gente entende que essa festa vai começar cedo e acabar tarde. Então, a gente está bem aí esperançoso numa festa bem legal, diferenciada realmente, como a Ju falou, com um ambiente todo temático, todo preparado para o dia, né? Um atendimento em especial, que é o atendimento já próprio do The House, né? Então, essa parte desse evento aí é um evento que a gente conta aí com... Estamos criando bastante expectativa sobre, né? Exatamente. E o mês inteiro teve sorteios na The House, então o pessoal pode conferir no Instagram os sorteios, se vocês quiserem falar um pouco também desses sorteios que estão acontecendo. Claro, claro. Por exemplo, nesse final de semana, a gente vai ter duas viagens, né? Uma na sexta e uma no sábado. A da sexta vai ser programada para duas pessoas, para três dias, né? E no sábado vai ser para Florianópolis, também para duas pessoas, para três dias. Seja ela casal, casal de amigos ou casal de amigas, né? Então, isso vai ser bem interessante nas noites. Como que vai ser a participação disso? Como que vai estar concorrendo? Todas as pessoas que estiverem presentes no The House, a partir do momento que iniciar o som ao vivo, já vai ser iniciados os sorteios. E dentro desses sorteios estão lá várias coisas. Dentre elas, essa viagem na sexta-feira e a outra viagem no sábado, né? Dentro dos sorteios são garrafas de Jack Denos, garrafas de Campari, garrafas de gin, entrada para um ano grátis, entrada para show nacional grátis, entrada para duas pessoas, para quando quiser escolher. Então, são vários benefícios e brindes. Drinks grátis, porções grátis, que a gente sorteia para a pessoa também escolher o dia que quiser, né? Estar fazendo esse lanche, tomar esse drink, fazer esse happy hour, né? Então, o mês inteiro ele veio isso. Desde o primeiro dia lá do mês até agora. Só que agora, neste final de semana, em específico, tem essas duas viagens que, queira ou não queira, é um presentão, né? Para quem estiver presente aí, né? Então, é bem tranquilo. Você olhou tua comando, o cara gritou lá de cima do palco, você pode ser a ganhadora aí no final de semana aí para Floripa ou no final de semana para Gramado, né? É, aniversário do The House, mas quem ganha presente é o pessoal. Perfeita colocação, né? É isso mesmo, né? São seis anos do The House aí e a gente está tentando presentear e beneficiar os nossos clientes que estão nessa caminhada e durante esses seis anos aí, né? Desta forma, né? E acho que para a gente finalizar o nosso papo, o que você... Você já falava um pouco disso, mas para fechar mesmo, o que vocês esperam do evento e como que ele representa esses seis anos do The House? Então, dentro desses seis anos eu fui fazendo várias parcerias, né? Foram vários pilares que a gente vai construindo. Uns vão ficando, uns vão cada vez se fortalecendo cada vez mais e dentro dessa gestão apareceu a Ju, né? Então a Ju veio com essas ideias, me entendeu, ela viu como ela disse. Ela começou a frequentar a casa, entendeu que eu sou uma pessoa correta. Ela falou assim, vou fazer parceria com esse cara. me chamou, né? Eu achei super interessante as ideias dela. Já disse para ela que o espaço estava disponível, uma vez que a gente tem uma gestão aberta já, né? Então não custa nada a gente estar fazendo esses eventos temáticos aí, que é uma coisa que a gente está resgatando em Chapecó, por exemplo, né? Para dar sequência ao ano inteiro de eventos, né? Cada ele com um nome, com uma temática, sempre diferente, né? Então, sobre a expectativa desse evento, até o momento é uma expectativa bem legal, porque a gente tem esses vários benefícios. Então tem esse show do tequileiro, que eles vão fazer uma abertura, é um mini show. Tem essa questão das maquiagens. Quem não tem vontade de fazer uma maquiagem lá só para ver, tirar uma foto e tal? Tipo, ai, em casa de preguiça, não vou fazer não. É, mesmo a pessoa que nem está vendo, assim, alguma pessoa que é um ouvinte, alguma coisa, né? Ah, que evento é esse? Mas eu vou lá e vou fazer uma maquiagem. Faz duas, três fotos, o negocinho. Vê, gosta do evento, você se enturma, né? Então fica bem fácil, assim, para essa galera que é mais um convite informativo desta forma, né? Então, eu acredito, assim, que tendo em conversa com a Ju, tendo a nossa base no nosso primeiro evento, agora a gente está no bom caminho, né, Ju? Exatamente. Uma coisa aí que vem pela frente aí para dar uma renovada, né? E trazer noites diferentes das que já acontecem, né? Porque a gente trabalha com energia lá em cima e músicas divertidas. Então, a gente se preocupa com a diversão e a energia das pessoas que estão dentro, né? Do nosso evento. Então, nós tentamos entregar todo o nosso máximo com cuidado na parte de carinho e tudo e essa energia para conseguir trazer esse bom gosto, né? Que as pessoas têm. Exatamente. E lembrando que a gente tem um sorteio na nossa página, tanto no The House como da Ju Eventos. Aquele que comentar tem que seguir, né? Nós. Está rolando esse sorteio, né? Está rolando ainda até amanhã. Claro que não tiver nenhuma curtida, nenhum comentário, vai estar ganhando. Ai, essa é difícil, né? Esse ingresso aí, né? E a galera está lá, está se tentando, né? É, uma hora vai dar. Está ficando bem legal. E também desses sorteios aí, a gente está sorteando também ingressos durante o mês também já para o Halloween. Além desses sorteios que a gente já faz, estamos agora botando mais esses ingressos aí para sorteio também nesse final de semana. Bacana. A equipe do O Diário do Iguaçu agradece a participação de vocês e até uma próxima oportunidade, né? É sempre um prazer. Quando vocês quiserem, é só nos chamar que a gente está presente aí. E para você ficar bem informado, nos acompanhe nas redes sociais. No Instagram, arroba Diário do Iguaçu, sem o acento e sem o cedilha, e no site, diregional.com.br. O Diário do Iguaçu